O relacionamento, existe um relacionamento que eu acho, que é o relacionamento que existe maior sintonia, que é o relacionamento, que ele é eterno, sem dúvida nenhuma, que existe uma compatibilidade de ideias perfeita, que é a punheta. E eles comentaram da punheta, porque a punheta é muito bacana, porque na punheta tu come quem tu quer. Tu come quem tu quiser, a hora que tu quiser, não tem que ligar depois. Isso é o mais legal de tudo, que é o único relacionamento que deixar na mão é a fuder pra caralho. Ficou na mão, fiquei na mão. Então isso é muito legal. Porque não existe essa coisa de não dar certo a punheta, porque tu escolhe quando tu sente que ele te mandou um recado. Ele dá aquela pulsadinha aqui e tu já... Ah, então vamos. E é muito bacana isso, né, cara? E a minha punheta normalmente rola no banho. Então eu estou casado, sou casado hoje, estou do time do Di. Sou casado pela grossura da aliança, tu vê que a minha mulher é ciumenta. E uma vez a minha mulher pegou eu batendo uma punheta. E ela chegou, estava no momento iniciando, então estava no momento que dava pra disfarçar. Que é o momento que ele está flapei ainda, sabe? Ele está meio, sabe? Ele está iniciando. Ele está meio abobado, sabe? Ele está que nem quando a gente acorda na madrugada pra mijar, sabe? Aquela coisa... Vai tateando e tal. Daí eu peguei e ela chegou, abriu a porta. Meu amor, o que é isso? Eu disse, estou lavando. Eu lavo na velocidade que eu quiser. Só isso. Mas ele está duro. Que duro. Eu virei, derrumei o shampoo. Estou brincando, não é tanto assim. É legal. Porque a punheta é um relacionamento que tem uma importância muito grande na vida do homem. Porque tem uma senhora apavorada me olhando. É o seu marido do lado? Ele bate punheta. Ele bate punheta. Porque a punheta tem uma importância muito grande. Não só pela punheta, pelo prazer em si. Ela tem uma importância em todos os sentidos. Por exemplo, ela te coloca o pé no chão. Quando tu está para tomar uma decisão que tu pode vir a se arrepender, tu bate uma punheta e tu repensa essa decisão. Por exemplo, amanhã eu vou fazer um costelão 12 horas, vou chamar os amigos e tudo. Preparar o fogo de chão a partir das 4 horas da manhã. Tu bate uma punheta. Não, salsichão com pão, só para a família. Ela te equilibra de novo a ideia. Ela te reorganiza. Ou quando tu pensa, está um tempo na seca, vamos mandar uma mensagenzinha para a Eza aqui, reativar, bate uma punheta. Ela que vai se foder, vai assistir um Netflix que é bacana. Tem um momento da punheta, para encerrar, tem um momento da punheta que a gente não consegue disfarçar, a gente não consegue parar, a gente não consegue raciocinar. Que é o momento do grande final. É o momento que está para jorrar a mãe d'água. É o momento que... Né? Sabe? Esse é o momento, é aquele momento que a cabeça do bolo inglês está explodindo, assim, sabe? Já está... É o momento do AVC. Por que AVC? Porque se alguém aparecer naquele momento, você diz... Quem é que está aqui? Valeu, gente. Obrigado. 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 Valeu. Obrigado.